Essa dica aqui pode ser muito útil para você se você utiliza o Vray para renderizar os seus projetos. Pode ser tanto o Vray do SketchUp quanto o Vray do 3D Max, ok? Só que antes, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Essa dica aqui é muito interessante, muito boa para a gente utilizar se a gente usa o Vray para renderizar os nossos projetos, tanto lá no SketchUp quanto no 3D Max. O que acontece? Uma das maiores dificuldades que a gente tem para fazer uma renderização fotorrealista é configurar a iluminação dela, uma câmera que capte bem a luz, que deixe tudo bem uniforme, bem harmonizado na nossa cena. E uma dica que eu costumo usar, e eu sempre indico, principalmente para quem acompanha aqui o meu canal, é usar de referências para renderizar os seus projetos. Não tente tirar da sua cabeça, ah, eu quero renderizar um projeto de interiores. Vá no Google e pesquise por projetos de interiores para você ter mais ou menos um parâmetro, ah, eu quero chegar mais ou menos nesse nível aqui, nessa qualidade aqui. Partindo disso, você já tem um ponto para onde chegar. Eu utilizo bastante esse site da Unsplash para poder fazer essa triagem, né? Ver referências para poder fazer essas renderizações. Então a gente vem aqui e digita por termos em inglês, tipo home, que é casa em inglês, e ele liberou aqui para nós algumas fotos. O que acontece? Esse site da Unsplash, eu vou abrir essa foto na nova aba, inclusive já está aberta aqui, eu selecionei essa foto. Se eu vir aqui em Info, que é Informações, ele vai me mostrar aqui a câmera que foi tirada essa foto, o modelo da câmera, a lente que foi usada, umas 50mm, lá no 3D Max eu não vou conseguir te mostrar porque eu não tenho ele instalado aqui, mas no SketchUp, se você quiser utilizar esses mesmos 50mm, é só você vir aqui dentro do SketchUp, apertar a tecla Z, olha aqui embaixo a distância focal, você digita 50mm e dá um Enter. Pronto, já está em uma lente de 50mm, igual você viu aqui nessa referência. E agora, nós temos aqui o FNumber, que é a abertura, nós temos o Shooter Speed e nós temos o ISO. O ISO é o quanto de luz que vai entrar nessa, assim, um termo bem mais fácil para você entender, é o tanto de luz que vai entrar nessa lente. Se você deixar o ISO muito alto, você vai ver umas manchinhas na foto, deixa eu ver se eu acho aqui para você ver, ISO, ISO alto. Você vai ver que ele dá umas manchinhas, então é interessante a gente manter o ISO o mais baixo possível. Consegue visualizar aí, olha, o ISO em 100 é uma imagem mais limpa, com o ISO em 3200, a gente vê tipo essas manchinhas na nossa cena. Então, quanto maior o ISO, mais granulada fica a nossa cena. Você pode ver que aqui foi usado o ISO 125. E onde que eu coloco isso aqui? Lá no nosso Vray. É só você vir no SketchUp, no 3D Max é mais ou menos o mesmo caminho, você vem no A7 Editor, você vem aqui dentro de câmera e clica nesse botãozinho aqui para expandir. Então, nós temos aqui o ISO, então lá ele usou o ISO 125. Lembrando que, lembrando que aqui a gente está usando de referência uma renderização interna, tá? E aqui no meu SketchUp é uma renderização externa, mas é só para você entender, só para fins didáticos. Aqui o Shutter Speed está em 1 para 250. Você vem aqui no SketchUp e o Shutter Speed, você vem aqui e coloca 1 barra segundos, então 1 para 250. E o FNumber, você vai vir aqui no navegador, você vai pegar o FNumber 1.4. Então, você vai digitar aqui 1 barra 4, vai dar o que? Isso que vai dar o FNumber, vou trazer para 2, deixa eu ver se ele diminui 0,1. Ele vai deixar digitar, então 1,4. Então, está aqui, FNumber 1,4, o ISO 125, o Shooter Speed 250. Lembrando que, eu acho que eu não expliquei para você, o Shooter Speed é a velocidade que o obturador capta a foto. Então, Shooter Speed, para você ver a diferença. Então, quanto mais alto o Shooter Speed, mais ele fecha rápido, então ele trava a foto. Igual você vai fotografar um carro de corrida. Você tem que usar um Shooter Speed alto, tipo aqui, 1 para 500, 1 dividido para 500, para quê? Para ele fechar muito rápido o obturador da câmera. Agora, se você quer dar aquele efeito de véu da noiva, por exemplo, aqui na cascata, está vendo aqui, aqui é um Shooter Speed mais lento. Ela demorou mais para fechar a câmera, o sensor da câmera. E aqui, ele fechou muito mais rápido. E o FNumber? Quanto mais baixo o FNumber, mais ele desfoca o fundo, mais luz entra. Aqui, está vendo? Esse olhão aqui, quanto mais alto, quanto mais baixo o FNumber, mais luz entra. Igual o nosso olho, não sei se você já prestou atenção. Quando está claro demais, você fica aqui, a sua bolinha do olho fica bem pequena, para entrar menos luz. Agora, quando está no escuro, a sua bolinha fica maior, para poder entrar mais luz. E um dos pontos que o FNumber faz é desfocar mais o fundo também. Quanto mais baixo o FNumber, mais ele vai desfocar o fundo. Então, aqui, nós estamos usando um FNumber de 1,4. Ou seja, está um número bem baixo. Vai entrar mais luz na nossa cena, tá bom? Então, isso serve também para clarear as nossas cenas. E ele também vai desfocar o fundo, caso você ativar esse efeito aqui, que é do DOF, tá bom? Se você não ativar o efeito do DOF, ele não vai desfocar o fundo. Então, é essa dica que eu quero deixar para você. Dessa forma, você consegue usar de referências para fazer suas novas renderizações. Por exemplo, essa renderização de externa. Vamos supor que você queira chegar nesse resultado de iluminação. Se a gente vira em Info, vamos ver se tem. Não serão todas que vão ter essas informações, tá? Aqui, a lente de 14mm. Então, vem no SketchUp. Vou digitar aqui, Z14MM Enter. Pronto, já está aqui na lente de 14mm. Aí, é só enquadrar melhor a nossa cena. Às vezes, essa milimetragem não vai dar certo. Mas, se a gente não conseguir usar, pelo menos na milimetragem, a gente pode usar aqui o Fnumber em 9, Shooter Speed em 400 e o ISO em 160. Então, eu vou ver aqui no Vray. O Fnumber eu vou deixar em 9, o ISO em 160 e o Shooter Speed em 400. Pronto. Essa vai ser a mesma configuração dessa câmera aqui na hora que foi tirada essa foto, tá? Então, esse aqui vai facilitar bastante o seu trabalho para não ter aquela demora até encontrar a iluminação ideal do seu projeto. Aí, o que você tem que fazer aqui para renderizar? Somente ligar as luzes corretas, iluminar corretamente o seu projeto, ver a quantidade de luz que precisa. Vai clareando a luz, vai diminuindo a luz até chegar num ponto que você achar, não, está legal. Renderização assim está boa, beleza? Então, é isso. Use sempre de referência. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo, o que você achou do vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço e até mais.